O que eu tinha pra mostrar pra vocês é, na verdade, um troll que eu acabei fazendo na internet Um tanto quanto interessante Que foi justamente um fakezão que eu larguei E começaram a xingar, eu, me xingar muito nos comentários Merecido? Eu diria que merecido, tá? Pra ser bem sincero, eu acho que a palavra correta é sim, é merecido, eu fui merecido Mas é um vício que eu tenho de inventar palavras e falar que são regionais E a galera fica muito puta com isso, cara Tudo começou com isso aqui, ó E eu queria contar a história pra vocês Era pra chamar isso aqui, ó Como chama-se as coisas da onde você é Eu juro pra vocês que eu pensei Pô, essas paradas é engraçado Porque eu posso citar qualquer coisa E a galera vai acreditar que nem maluco, tá ligado? Então, eu cheguei aqui E mandei a palavra mais absurda possível Mandei que aqui no sul a gente fala doranguinha Pra abóbora, né? Ou moranga, sei lá Splish, splash Eu confesso que eu tinha aberto os comentários E eu nem tava mais vendo a imagem Eu só lembrava que tinha um estilingue e abóbora Então eu falei splish, splash E eu nem sei pra qual dos dois Mas encaixa mais pra piranha aqui, né? Brate Brate, eu tava literalmente deitado Eu olhei pra minha namorada e falei assim Ô Dai, pensa numa palavra aleatória que não existe Dela, como assim? Daí eu, brate Foda-se Fui pro próximo E por último, link de pedra A minha mente pra criar o link de pedra Foi trocar o estilingue Pegar só link E colocar para pedra pra soar o mais estranho possível E aí eu falei que o sul todinho fala assim E aí teve mais de 148 mil visualizações e 248 comentários E aí foi basicamente Isso aqui é muito engraçado Porque essa piada tem uma continuação que infelizmente eu nunca vou presenciar Que é uma pessoa que leu esse comentário De 148 mil e 500 Alguma pessoa vai ler esse comentário Vai chegar na família dela e falar Sabia que lá no sul eles chamam isso aqui de brate? E essa é uma mentira que vai muito além E infelizmente eu nunca vou poder presenciar Eu espero que um dia retorne pra mim, cara Splish Splash já virou palhaçada Ninguém fala isso Ninguém fala Splish Splash Eu falo Eu sul todinho, mano Essa foi a melhor A maior mentira da história Como você conseguiu fazer isso? Aí eu respondo, né? Eu não minto Fiquei com vontade de um chumfly Esse aqui é uma outra pedradaça, mano Bom demais E aí depois Eu vou parar os que eu O pior Eu também falo Eu sou do sul Nunca vi ninguém falar assim De ser cidade específica Não o sul inteiro, amigo Daí eu sempre respondo O pior é que é o sul todinho A galera fica putaça quando fala assim, mano E é muito bom, cara Eu deixo essa mensagem Eu deixei essa mensagem durante a noite Acho que já era madrugada Ó, 1h23 da manhã E eu fui dormir, mano Acordei no dia seguinte Já tava cheio de reply Só se for no sul da América do Norte Aí sempre tem os desgraçados do canal Que sabem que eu gosto de fazer isso, né? Um dia E ainda tem gente acreditando Que é o Dani Lins Moro no RS Nunca sinceramente Aliás Moro no RS E sinceramente Nunca escutei Nenhuma dessas palavras aí, patrão É assim Nossa, juro que nunca vi ninguém falando por aqui Aqui não sou porra nenhuma Ninguém aqui fala assim Sou paranaense e confirmo Que idioma foi esse? Qual estado? Vai tomar no cu E aí está explicado por que o pessoal fica achando estranho Caralho De graça, mano De graça Saudade de quando eu ficava usando splish splash com munição pra ling para pedra Cara, isso aqui é muito god, mano Você acabou de inventar essas palavras Não, esse eu vou responder agora Não, aí eu não aceito isso Eu não invento Eu só respondo umas coisinhas meio secas assim, mano Que parece que é serião É quase o Wings Lopson do Nordeste Só não sei em qual sul que o cara está falando Você é louco Você veio de onde, miséria? Ué, sul todinho, já falei, mano Certeza que vai ter gente acreditando nessa porra Porque é verdade Tchau Teve alguém que chegou pra dizer tchau Jesus, nunca ouvi falar nenhum desses nomes Não, então não é do sul, né Eu falei, só o pessoal do sul Sou de Porto Alegre Nem ouvi isso Muito menos sabia da existência de tal palavra Sul do Brasil mesmo, isso aí Ah, cara Já virou rotina de famar o sul Não entendi, cara Eu sou do sul e nunca ouvi isso Splish Splash vai se fuder Que pô é essa? Impossível Que nomes são esses? Splish Splash é caô Sul de onde, criatura? Misericórdia Aqui você mentiu muito Que sul Nordestino, certeza Do nada, mano Do nada Do nada Foda-se Caralho Calma aí, rapaziada Manchando mais a nossa imagem Como assim, cara? Eu só tô falando Como eu falo, mano Só tô falando como eu falo O cara fala em alienígena Com todo respeito Só achei engraçado A pessoa com medo de ser cancelada É engraçada, mano Que sul é esse? Basicamente todo mundo me xingando, mano E o desgraçado aqui da live, né? O Betoland aí falou Eita comumente É desgraçado, mano Esse é o lado ruim Sempre vai vir uma galera aí Me desmistificando, cara Cara, como falar certo aqui no sul? Cacetinho Bandecleit Shunfly Vina Isso aqui é muito god Porque aqui, mano Tem umas verdades Cacetinho Realmente a galera fala Vina É no Paraná A galera realmente fala Daí os caras vão lá Bergamota Existe também Agora Chovice Chavice Togo Scrabdown Jogo feia Pau de gelo E Mabos Porra, Mabos existe Eu tô tomando agora E assim é a continuação da minha piada Como eu durmo sabendo que espalhei desinformação na internet Foi literalmente assim, cara Para de passar desinformação Eu sou do sul e afirmo que você tirou isso do cu pra se aparecer É, você mora no sul errado Até escrevi errado, foda-se É, quanto menos palavras parece que eu tenho mais... É, propriedade do que eu tô falando, mano É muito bom, cara A galera me xingando um monte Sul do teu cu Sul da cabeça só se for, né, mo Seu rabo não é não Você é de onde? Achei diferente Sou do sul também Aqui é moranga, tepiranga e xilingue Ah, cara Isso aqui eu me divirto, cara Não, eu recomendo vocês fazerem isso, cara Vocês conseguem farmar uma galera que fica muito irritada Eu descobri que tem gente que fica muito irritada, cara Isso sem contar os RT que eu recebi, né, mano? A pergunta é Por que os caras pilham com isso? Eu não sei Eu recebi um RT de uma senhora falando assim Que diferente Adorei Sabe o que que eu penso, mano? Que um dia Numa festa de família, no almoço Ela vai falar Pega o Splish Splash ali pra mim Daí todo mundo vai olhar estranho pra ela Ah, é que no sul todo mundo fala assim Porque ela vai querer sair de superior Só que Ela não sabe do que tá falando Um bagulho totalmente inventado E isso é muito bom, mano Tu tá enganando véia, man Não, me desculpa, cara Mas eu acho muito bom E o... Cara, essa é a pior parte de todas Porque eu pagaria pra ver a continuação dessa piada, cara Infelizmente é impossível É impossível Eu nunca vou saber o real impacto disso numa família brasileira Porque as coisas se espalham E as pessoas gostam de sair de sabichão, tá ligado? Então, com certeza, alguém vai falar Ah, um lingue de pedra Ah, tu sabia que lá no sul eles chamam É, moranga de doranguinha Ah, cara E pior que eu criei nomes Com modéstia à parte Que não é tão zoado quando Scrabdown Não, Scrabdown o cara apelou, mano Mas, pô, isso aqui é muito god, cara Pelo amor de Deus, mano Pega lá um doranguinha O Dark nasceu pra mentir Não, eu amo fazer isso aqui, mano Splice Splash foi um pouco apelado Mas dá pra fazer confiar, mano Aqui no norte a gente chama de croque croque E pra aí Vai, carioca Fala cobargo bago Pastel Cara, essa piada aqui é justamente o contrário, né? Como se fosse os paulistas falando Caramba, é muito fodido essa edição, mano Horrorosa, mano Que daí vem o pessoal de São Paulo falando É, mas aqui em São Paulo Ninguém fala cobargo bago Esse é o problema Essa palavra é muito away, mano Isso aqui ninguém vai acreditar Cara, e eu descobri que a galera Fica muito irritada com isso na internet Eu gostei muito, mano Tá pelo alto, Tom Fala sempre em nossa mente Eu gostei muito, mano 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 Eu gostei muito, mano